Música Fique em pé, Rua Olha pra cima, Rua Fique em pé, Rua Fique em pé, Rua Não desce, Rua Bora Segura, Rua Segura, Rua Segura, Rua Segura, Rua Ostura Ostura, Rua Vindo, Rua, levanta Vindo, Rua, vem salva, vem salva Vamos, vai salva Vai, Rua Vai, Rua Não desce, Rua Bora, Rua Vindo, Rua, pra cima Vindo, Rua, pra cima Passa, passa Passa, Rua Vindo Vai da meia, vai da meia, pessoal, vai! Abre essa cabeça! Ah, rei, só! Vai, que braço! Não dá a cabeça, não dá a cabeça! Não dá a americana, vai! Vai, meu Deus! É fora, Rua! Cadê essa guarda, Rua? Olha, Rua! Passou, Rua! Passa, Rua! Passa, Rua! Passa, Rua! Passa, Rua! Passa! Passa, Rua! Passa, Rua! Passa, Rua! Sai dessa guarda, Rua! Passa, Rua! Ó o resto dele seguram! Passa, passa! Passa! Joga, joga! Passa! Passa, Rua! Passa, Rua! Passa, Rua! Não deixa, Rua! Não deixa! Marro! Passa, Rua! Passa, Rua! Nós dois dois três três! Faça a pera dele, faça, eu senti o Juan. Dá tempo, Juan, bora Juan. Bora Juan, come Juan. Acima Juan. Faça Juan. Vai Juan. Passa, na cima Juan. Bora Juan. Bora Juan. Passa, tira de perda da meia, vai. Presta o Juan, tira a perda da meia. Presta o Juan, abate o que partiu Juan. Aê. Aê. Bora Juan, pressa Juan. Passou. Passou Juan. Passou Juan. Passa, caralho. É isso, porra. É isso? Calma. Calma! Bonitão, quem fala? Palocão! Tu tá no palocão aqui? Como é que? Palocão! Palocão!